E aí galera, beleza? Aqui quem falou é a Nube trazendo mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada Da série de Nube a Global Episódio 46 Rapaziada, só bora que eu já tô meio atrasado aqui no round E só bora hein mano Toma na cara já que o pai hoje tá insano rapaziada Eita, já travou tudo, só dá ali Vou atrás desse bomb aqui, pulo aqui ó Nada Quase pegamos aqui, tem um cara aqui ó Toma na cara Pula aqui ó, em cima do caixote Vai rasgando Entrou aqui, eita Tinha um no canto direito e boa rapaziada Ganhamos o primeiro round, deixa aqui o likezão Teve 3 dias que não teve essa série aqui no canal rapaziada Então deixa muito like pro retorno da série de Nube a Global, beleza rapaziada? Já tamo na Patente Elite Então só falta a Patente Elite, upar a Patente Elite E a gente já pega o nosso The Legend A Patente Máxima aí do Standoff 2 Que é a Patente mais difícil de pegar rapaziada Então deixa que likezão, bora bater rapaziada 1200 likes nesse vídeo Então eu conto com o like e a inscrição, beleza rapaziada? Já falei demais Isso ó, bora hein Vamos dar uma concentrada aqui A Patente é Elite hein mano Então a gente não pode vacilar E a gente tá hoje rapaziada Tô com a sense hoje hein Olha isso daqui ó rapaziada Ó movimentado ó Minha Nossa Senhora O cara aqui ó Tá tem dois caras embaixo Tá aí cara aqui ó Nossa vamos perder o Houd Piston Um Checo Palácio Palácio E GG Levaram todo mundo Nem deu tempo de eu achar ninguém no Houd O time é bom Tamo com o menino Wanshi rapaziada Tamo com o menino Cheater SO2 E Youtuber também Quase batendo 12 mil inscritos aqui no Youtube E tamo também com o PVzinho rapaziada E o Togzinho Wanshi PVzinho E é isso E um aleatório Eu fiquei meio perdido Porque eu não lembrava quem que era o último E eu tava Tava mal de não lembrar Mas é aleatório Então Não tem problema Sai da frente Toma na cara Nossa Como eu tô baludo hoje hein mano Vamos rushar já Levar o último Ele vai tá aqui no rato ó Eita tá aqui GG 3x0 hein rapaziada Vamos ver quantos pontos a gente upa nessa Eu só não quero Perder essa partida competitiva Tamo com o Nick Jogo mal Ah não Sou ruim Pra ninguém saber que sou eu E é basicamente isso Sadale Tá Eu vou fazer um A agora Marcado Embaixo do palácio aqui ó Marca eu pego um aqui Vamos rushar Eu quero kill Ai agas Rusha Não Rusha DCT não Eu quero kill hein mano Quem que é Kill rusha Vamos ver se alguém Dá cara pra mim Bora Toma Nossa que cara rato mano Não é a tua que ele saiu do rato Pra quem não sabe Aquela posição que ele tava era no rato E o cara é muito rato E ele ficou o round inteiro lá Mas é isso Vamos ter lá o PVVzinho Tá Quem tá avançado Nossa o Togs deu um tap Boa Togs Togs representando o Nick da mafiosa E é isso Melhor Jogador do round Togs E tá todo mundo equilibrado Tô 5 barra 2 E agora bora Passar e ficar Topper frag Mano Pé meio Será que eles vão ver Pé meio Foi rápido ainda GG Vamos ver se alguém Dá o pé meio Nossa que parceria hein Ai Ah Ficou o cara aqui mano Boa Vamos ativar um negócio aqui Caramba Bravo Aqui ó Bang Pulou na bang Tem um cara aqui ó Toma Haha Tomou o tapzinho na cara Toma Nossa quase que eu pinei nesse cara Quase não Eu pinei nesse cara Mas mais ou menos Eu acertei algumas balas Mas é isso rapaziada 5x0 Do lado CT Então só dale Que dale E bora Vamos fazer agora rapaziada Vamos fazer um B Um B de balde Nós chuta o balde Nossa não sei cantar não Inimigo do Da Da música Acho que vai ser a Véi Boa Vamos ruxar aqui mano Parece que tá muito fácil A partida Não sei se é o dia Que tá bom Cara aqui Levaram Tem um cara no rato Que sempre tem cara aqui Não é possível Vamos tabelar ali ó Na lixeira Boa Itapalácio E só eu que Mano minha sorte É brutal Velho Vamos ver o que o Togs Tá fazendo Ó apareceu o pezinho dele GG rapaziada Novo varado aí Ai mas o Togs é hacker Apareceu o pezinho dele rapaziada Tem esse banho aí De quando aparece Tipo o braço assim Pra fora da parede Você atira E acaba levando o cara Mano é mó bizarro Tá vamos puxar uma W Tamos 7 barra 3 Cadê Perfeito Vamos ver se alguém avança aqui Nada a meio Avançar Desculpa se tiver barulho de fundo Rapaziada Toma na cara Vai outro Dá outra aqui Camila tremendo mesmo Vamos aqui ó Ih não levei o cara Ah mano Eu queria fazer uma jogada Bonita pra colocar No início do vídeo Não deu boa mano Mas quase que a gente Leva ele no scope ali 7x0 rapaziada Agora é obrigatório A gente perder esse round Por que? Pra dar aquele 7x1 padrão Né rapaziada Tá assistindo até esse momento Do vídeo rapaziada Comenta aqui nos comentários Aqui no chat Hashtag AWP Beleza mano Tá assistindo até esse momento Do vídeo Comenta aqui embaixo O hashtag AWP Que eu vou dar aquele coração lá E responder geral Que comentar Hashtag AWP Ou AW Ou AWM AWM AWP AWP Sniper E é isso rapaziada Aqui ó Bangou Cuxou na bang Abriu Tem um cara lá atrás Não levei Vamos correr Padrão O cara tentando fazer o parkour aqui Vamos lá Se tirar o olho Por um segundo Rapaziada Que os caras aparecem É mó bizarro isso aqui Eu tô prestando atenção No round inteiro Abaixo a guarda Por um segundo Leva eu Lá na varanda Mas tinha mais um no palácio Por isso que eu me desconcentrei E apareceu um embaixo Vamos ver O PVzinho tá lá recuado O Anche avançou Ninguém viu nada rapaziada Acontece Mas é isso mano 8x0 Quebramos o tabu aí De 7x1 E sabora hein mano É uma W Não quero isso aqui não Tadinho do Anche Ficou triste Ah vou bangar quem tiver aqui Toma na cara Já recua Já sobe aqui ó Já mira aqui Toma bala Dropa USP Sabora Vamos ganhar esse link Daqui hein Palácio tem Não vou tacar minha HE agora não Em cima já Ai ai Não pegou Véi Ah não Errei o pulo de novo Ah não mano Não podia ter errado Aquele pulo não Ah mas tamo jogando bem Será que não podia ter errado De jeito nenhum O pulo mano Deixa eu ajeitar o mic Boa Wanshee Nossa Que calculada Será que ele ganha Esse round ainda velho Ia ser muito insano mano Nossa E bugou tudo mano Que que foi isso velho Caiu o sever bem na hora E o que jogou o menino Wanshee W4 Bizarro Mas é isso mano 9 a 0 E Vamos ver a patente dos caras lá hein mano A gente tá a patente elite O mosquitinho E é isso hein Vamos ativar uns negócios aqui ó Rapidão Vamos ativar de novo E vamos fazer um A Sabora Pegar C4 C4 é nossa Essa H1 aqui eu curto fazer ó Pega bem aqui onde os caras vêm marcar Boa Levaram Tá vamos plantar Nossa Bem Por que eles me deram a C4 Queria fazer um pouco de kill nesse round Boa Boa Ah Não Mas acho que a gente ganha hein rapaziada Nossa Eu tinha um cara ali na faca ainda mano Eu achei que ele ia ir pro piso Tá vamos ver quantos kill a gente fez A gente fez 9 barra 6 Tinha Ranger do outro lado Mas o bagulho é insano Vamos ver quantos pontos a gente ganha Acho que a gente vai ganhar muito ponto Mais 44 pontos na patente elite rapaziada Tamo com 1.900 pontos praticamente Falta aí 250 pra gente pegar o The Legend E é isso rapaziada Deixa muito muito like Até o próximo episódio Tamo junto E falou Música 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 Música